Seu Roselino conseguiu 400 reais de desconto na máquina de lavar roupa. E a nossa quebrou bem na hora que põe na promoção. Foi ótima a oferta aí. A Lisiane estava ensaiando para comprar uma cozinha nova. Esperou a Black Friday e saiu ganhando. Estava aguardando a Black Friday. Valeu a pena mesmo. Valeu. Mas em Cascavel, o movimento das lojas pela manhã foi tranquilo. Nada de filas, pouca gente comprando. Baixa adesão ao maior dia de promoções do ano. É que por aqui, tem gente que não acredita muito nos descontos. É que fria isso aí. É muita enganação, né? Porque eles tentam imitar aí, né? Mas o país de primeiro mundo aí, mas está meio enganoso isso aí. No Brasil, a Black Friday deve movimentar mais de 3 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional de Bens, Serviços e Turismo. Na maioria das lojas, a promoção segue ainda neste final de semana. Mas atenção, nem toda promoção vale a pena e nem toda compra é necessária. Em comprar produtos que precisem comprar, analisar o preço antes e analisar agora, que tem muita fraude nisso, cuidar com o comércio eletrônico, não passar o cartão em qualquer lugar, passar o cartão em lojas confiáveis, analisar o prazo de entrega, analisar a qualidade de produto e comprar só o que precisa.